Oi gente, aqui é a Tereza do Tereza Reads e hoje eu tô aqui pra falar sobre os livros que eu li nesse mês de junho de 2018 Então esse mês eu só li 3 livros, só li pouquinho porque eu costumo ler Mas a gente tem que sempre pensar que ler já é o suficiente, desde que você esteja lendo Então vamos lá O primeiro livro que eu li no mês foi Lea on the Offbeat, da Becca Bertelli Esse é o terceiro livro dela e meio que a continuação de Com o Amor, Simon Ele vai ser lançado aqui no Brasil, se eu não me engano, no próximo mês Com o título de Lea Fora de Sintonia pela Intrínseca Bom, Lea on the Offbeat vai contar a história dessa turminha, principalmente da Lea, né? Pelo ponto de vista da Lea, ela que vai nos narrar essa história Então enfim, da Lea, do Simon, da Abby, do Nick e todo esse pessoal Quando eles estão no Senior Year, né? Tipo no último ano da escola Então eles estão aí nessa fase de ir conhecer a faculdade, ir se inscrever E procurar cursos que eles gostem E toda essa nostalgia e esse sentimento triste de deixar seus amigos pra trás Porque cada um vai pra um canto do país, você vai pra uma faculdade diferente E enfim, essa coisa de tá acabando e eu amo ter vocês por perto e etc Mas a Lea é uma personagem que é muito sarcástica e ela é muito ácida Então a gente vai ver os sentimentos que ela tem E é muito legal ver ela por dentro, porque quando você vê ela de fora Ela pode parecer só uma personagem meio que mesquinha ou metida ou até antipática Quando na verdade ela tem muitos problemas internos e ela tá sempre overthinking em tudo, né? Tipo, super pensando em coisas que ela não precisa super racionalizar Mas ela tá lá fazendo aquilo E é claro que como um bom livro da Back Over Telling A gente vai ter um romance aí, etc. Que eu não vou contar porque é spoiler Mas vamos falar pra vocês que a Lea é bissexual Que ela sempre foi assumida pra mãe dela, ela nunca teve problema com isso Ela ainda não contou pros amigos, então o Simon, o pessoal ali não sabe Mas não é um problema pra ela ser bissexual E enfim, talvez a gente vá ver um pouquinho desse lado dali Desse lado não, né? De quem ela é aí nesse livro Foi o livro que eu gostei, mas com certeza não foi o meu preferido da Back Todo mundo fala que ele é muito tipo fan filler, sabe? Que foi feito pros sons mesmo que gostam do Simon Queriam rever o Simon e é isso Porque você vai acompanhar o Simon e o Blue, né? Aí, talvez juntos nessa história Pra quem ainda não ouviu com o amor de Simon Então, é meio que a continuação mesmo Pra quem gosta desses personagens Mas a Lea, como uma personagem gorda e bissexual Acredito que ela tem uma voz importante Que a gente precisa ouvi-la E foi um livro que eu gostei de ler É um livro divertido, assim como todos os livros da Back E é um livro que te prende a atenção desde o primeiro capítulo Assim como todos os livros da Back Mas realmente não é o melhor dela, não é transformador Como os outros dois foram pra mim Mas é um livro que vale a pena, sim É divertido Aí eu li Dropkick Romance Do Cyrus Parker Esse livro é um livro de poesia contemporânea Na pegada da Rupi Kaur, da Amanda Lovelace Na verdade, o Cyrus, ele é marido da Amanda Lovelace Então, ele meio que se sentiu inspirado por ela E fez esse livro E ele veio meio que contar em poemas A experiência dele com o relacionamento abusivo No qual ele ficou preso muito tempo E depois quando ele conheceu a Amanda e etc É um livro que eu acho que... Não sei, não gostei tanto Não desgostei também Acho que eu tô passando um pouco dessa fase Dessas poesias contemporâneas Poemas contemporâneos Acho que já deu um pouco É... Claro que tem uns que falam com você mais do que outros Mas realmente acho que ele só foi nessa onda Porque ele viu que a mulher dele tava fazendo sucesso E enfim, aí Publicou porque a mulher dele tava fazendo sucesso Sabe? E eu acho que esses poemas Talvez por eu ser mulher E talvez eu esteja sendo até um pouco injusta Mas acho que dizem, falam muito mais comigo Quando são de mulheres, né Mulheres falando para mulheres E sobre mulheres Do que quando é um homem É... Eu não senti aquela romantização Que às vezes a gente faz Tipo Nossa, ele é como ele é lindo Um homem que escreve poesia Meu Deus, eu tô perdidamente apaixonada Que homem da porra Não foi muito assim Foi bem tudo faz Mas é um livro de poesia Então é rápido de ler Tem coisas bonitas assim Como todos os livros de poesia Não é algo que eu saberia escrever Então admiro qualquer pessoa que escreva E o terceiro e último livro que eu li E esse mês foi o melhor livro do ano Então eu tô bastante feliz com ele Ele também é um livro bastante denso e comprido Então justifica um pouquinho De eu não ter conseguido ler mais esse mês Que foi A Guardiã da Minha Irmã Da Judy Pickle A Judy Pickle é bem famosa, né Ela escreve muitos livros que todo mundo indica E que fazem bastante sucesso E eu resolvi começar por esse Porque primeiro é o único que eu tenho Eu ganhei de um amigo meu Porque esse livro foi a história que inspirou um filme Que é um dos meus preferidos Chamado Uma História de Amor Tanto o livro quanto o filme Eu vou contar a história Da sua família Em que a irmã do meio Na época era a mais nova, né Foi diagnosticada aos dois anos Com uma leucemia super forte e rara E aí ela precisa começar a fazer vários tratamentos E doação de medula e sangue, etc E nenhum dos parentes é compatível Então o médico meio que instrui os pais A fazer uma inseminação meio planejada Pra que a filha mais nova Nasça compatível com a irmã E possa doar todas essas coisas pra irmã E especificamente naquela época Tudo que fica no cordão umbilical, né Que é muito importante São várias coisas, enfim Quase milagrosas Então eles decidem fazer essa inseminação Pra que a criança, a irmã mais nova Nasça compatível com a irmã do meio E possa ser doadora e etc Nossa história vai começar com a Ana Que é essa irmã mais nova Entrando com uma ação contra os pais Pra fazer emancipação médica Ou seja, ela quer que ela possa fazer As escolhas médicas dela sozinha Porque ela tá numa fase em que ela já doou Muita coisa pra irmã Medula, enfim Um trilhão de coisas Já foi muito submetida a vários tratamentos Várias cirurgias muito invasivas Pra que a irmã seja salva desse câncer Que nunca foi embora E agora ela tá pra doar um rim E por mais que todo mundo veja Essa parte super bonita De ser um doador e ajudar sua irmã Ninguém vê toda a complicação Que vai dar na vida dela Pelo fato de ela estar o tempo inteiro Sendo hospitalizada E mesmo sendo uma criança saudável Ela passa a vida dela inteira no hospital E se submetendo a esses tratamentos Porque a irmã é doente Então meio que os pais Tiram a vida de uma filha Pra salvar a filha da outra Que é essa filha do meio, a Kate Então é muito complicado É um livro que toca em assuntos muito difíceis E você entende de todos os lados E fala sobre coisas que a gente precisa discutir É um livro muito bonito Muito sensível Fala sobre câncer Fala sobre um trilhão de coisas Família E perseverança E doença Enfim É um livro que eu amei ler E ele é um livro muito legal Comparado ao filme Porque ele tem Cada capítulo é narrado por alguém Então tem a narração Da irmã Da mãe Do pai Do irmão mais velho Do advogado Da... Isso não tem no filme Mas tem uma... Tipo uma mulher Que é obrigada a acompanhar esse caso Porque como a menina é... Menor de idade Meio que ela tem que acompanhar Meio que um psicólogo Barra advogado Que não é meio que formado Nessas duas coisas Mas ela é como se fosse uma pessoa sensível Que tá ali Pra ajudar a Ana Que tá passando por esse momento Tipo processar os pais Então a gente tem todas essas narrações E a gente consegue ver O que cada um tá sentindo Tem partes no presente Partes no passado De quando começou a doença da Kate Então é um livro lindo E o final é 100% diferente do filme Então foi um baque pra mim Assim eu fiquei Mano do céu E mesmo assim Eles são importantes De jeitos diferentes Mas ambos muito importantes Então foi muito legal ler esse livro De um filme que eu gosto tanto Realmente é um dos meus filmes preferidos É o que mais me faz chorar Não foi diferente com o livro Eu chorei horrores Então fica a dica aí De A Guardia da Minha Irmã Se você gosta desse tipo de história Eu acho que é uma boa leitura Que com certeza vai mexer com você Bom gente Esses foram os três livros Que eu li esse mês Comenta aqui embaixo Quais foram as leituras Que você fez no mês de junho E quais desses livros Você já leu Gostou ou não gostou Vamos comentar sobre isso Conversar sobre isso Aqui nos comentários Nem esqueça de curtir o vídeo Se vocês gostaram Porque isso já deu bastante Não ajuda o seu canal Nem se inscrever Se ainda não são inscritos Clicando nessa abaninha aqui Pra receber essa carinha linda Todas as semanas Também vou deixar aqui desse lado Dois livros que você ainda não viu Mas eu ia adorar ver E lembrando que tem link pra compra Pros livros que eu mencionei Aqui nesse wrap up No box de descrição aqui embaixo Junto com todos os links Nas redes sociais Então me sigam por lá Especialmente no Instagram Que eu faço muitas coisas legais por lá Tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau